E aí, nação cruzeirense, tudo bem com vocês? Galera, chegando com o vídeo aqui rapidinho, né? Só passando antes mesmo para dar os créditos aqui ao canal do Samuel Venâncio, aqui no YouTube, o maior canal cruzeirense aí, né? Então, dando todos os créditos aí e também pedindo vocês para deixar o like, porque sem o like não há distribuição do vídeo, né? Então, ajuda a gente aí com o like e bora para o vídeo, valeu! Eu quero começar aqui falando da Copa do Brasil, porque agora estão definidos os potes da competição e ontem teve uma surpresa gigante, o Vasco sendo eliminado em casa nos pênaltis para o ABC. Então, imagem na tela, pegando até aí a imagem do portal ranking CBF, pote 1, que é onde está o cruzeiro, tem Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Internacional, Santos, Grêmio, América Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba. Era para ser o Vasco, mas aí o Coritiba ficou com a vaga. E no pote 2, aí os possíveis adversários, o Cruzeiro vai pegar um desses. Esporte Recife, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paissandu, ABC, Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto, Volta Redonda, Ipiranga do Rio Grande do Sul de Erechim, Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, Maringá do Paranaense do Paraná e Águia de Marabá do Pará. O sorteio a CBF deve fazer na próxima semana. Os clubes também estão aguardando a oficialização por parte da entidade máxima do nosso futebol aqui no Brasil. Então estão aí os potes definidos. As datas para a Copa do Brasil no mês de abril. O jogo de ida será na semana que antecede a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro treina nesta sexta pela manhã na toca. Técnico Paulo Pessolano vai aí ajustando o time para o duelo de domingo contra o América. Cruzeiro com uma missão muito difícil, teria que vencer o América ou tem que vencer o América por três gols de diferença para chegar à final do Campeonato Mineiro. E nesta sexta chega a Belo Horizonte, zagueiro Luciano Castan. Uma informação que a gente trouxe há alguns dias. E o Castan está contratado, tudo acertado verbalmente. Cruzeiro não paga nada ao Guarani, recebe o atleta, contrato até o final do ano. Jogador de 33 anos. O empréstimo do Bruno José será renovado no Guarani. E o Guarani ainda se comprometeu a pagar uma dívida de R$ 150 mil que tem com o Cruzeiro. Vamos lá, o Cruzeiro treinou nesta sexta. Penúltima atividade do técnico Paulo Pessolano para o jogo de domingo contra o América. Partida às seis horas no Independência. E o Cruzeiro precisando aí daquilo que a gente já falou, de uma vitória por três gols ou mais de diferença para buscar a vaga na finalíssima. E vamos aguardar o que vai fazer o Pessolano quanto a novidades. Mas é provável que o Marlon seja relacionado, o Richard ainda não deve. Mas até amanhã tem tempo o Pessolano para definir. O Daniel Júnior fez mais uma atividade física no campo, também não deve ser relacionado, fica como baixa. Mais uma vez o Daniel que estava aproveitando a chance com o Pessolano, mas acabou tendo aquela entrada do jogador da Caldense e desde então ele não conseguiu voltar. Sobre venda de ingressos, Cruzeiro abrindo a venda no Barro Preto. É uma venda física, R$ 100 a inteira, R$ 50 a meia entrada. O Cruzeiro comprou a carga do América de cerca de 2 mil bilhetes. Então você que der uma animada aí para comparecer no domingo, será importante o seu apoio. Pode comprar o ingresso no Barro Preto. Tem todas as informações também nas redes sociais do Cruzeiro e no site cruzeiro.com.br. Zagueiro Luciano Castan tem chegada prevista para esta sexta em Belo Horizonte. Vai fazer exames médicos e assinar contrato. Ele que vem com vínculo até o final do ano após pedir para deixar a equipe do Guarani. O Cruzeiro segue consultando mais opções aí no mercado para reforçar o time, pensando na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Falou. É, o Luciano Castan, ele até é um jogador que atuou bastante no ano passado pelo Curitiba. Foram 51 jogos ao todo. E sendo que 35 desses 51 jogos foram na Série A 2022. Concordo que pela carreira do Luciano Castan até aqui, eu não acho que chega o líder técnico da defesa. Não. Mas um jogador. Concordo muito com a Amanda com relação a essa questão de circunstância. A verdade é que agora, neste momento, hoje, dia 16 de março, eu acho que as pessoas dentro do futebol, dentro do departamento de futebol do Cruzeiro, estão olhando para aquela... O tempo está passando muito rápido. E aí, algumas questões, como a do Luciano Castan, como disse a Amanda, há uma oportunidade, mas uma oportunidade atrelada à situação até do Bruno José, enfim, com o Guarani. E a escassez, aí é onde eu acho que o Cruzeiro está mapeando o mercado desde novembro. E aí, eu não estou falando de loucura, de fazer situações fora da sua realidade. Eu acho que o tempo ficou muito curto para as necessidades que o elenco ainda precisa neste primeiro momento. O Samuel lembrou bem. Ah, no segundo momento, quando a janela abrir lá em 3 de julho e fechar em 2 de agosto, o Cruzeiro vai mais forte. Realmente, eu também acho. Mas aí, a gente tem que lembrar que não só o Cruzeiro vai mais forte. Todos os outros irão mais fortes. Tem gente que já não vai estar mais na Libertadores, na Sul-Americana, não vai estar envolvido mais em Copa do Brasil. Então, assim, pode acontecer do Luciano chegar, por exemplo, o Paulo Pesolano colocar três zagueiros e o time começar a se acertar. Porque isso é futebol. Isso pertence ao futebol, como gosta de falar o professor Luxemburgo. Mas é claro que, pela carreira até aqui, não é um jogador que chega e eu diga que vai subir o nível da zaga. Vai manter, realmente, o elenco no nível que está. E, para mim, o mais importante, está o momento que vive o Lucas Oliveira. É irreconhecível dentro de campo. E ele poderia ser esse esqueleto do Cruzeiro na defesa. Ele poderia estar dando margem, para a gente estar podendo falar aqui, de adaptações ao sistema da forma no qual o Lucas Oliveira gosta de jogar. E a gente está partindo de um princípio que o Lucas Oliveira é mais um inconsistente nesse sistema do Cruzeiro, que ainda não conseguiu minimamente nos trazer margem de que vai crescer daqui para frente. Infelizmente. Ô, Amanda, eu concordo com você. Pode falar, Balu. Eu concordo com você. O Oliveira e o próprio Neto Moura, um dos poucos, entre os poucos remanescentes hoje, juntamente com o Cabral, com o Bruno, enfim. Só que o tempo foi passando e eu fui percebendo que, claro, o Oliveira não está no nível técnico que esteve no ano passado. Mas eu comecei a colocar um pouco também na conta do sistema. Por isso que eu estou falando aqui que, apesar do Castan não ser um zagueiro que sobe o nível, se o sistema se encaixar, pode subir, pode ser favorável para o jogo do Castan, para o do Reinaldo e o Oliveira voltar. Sabe, assim, não estou colocando só na conta do sistema. Mas para mim é muito evidente que o Oliveira sentiu aquela desconstrução do time que era prontinho ao término de 2022. O Edson...